Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma dica do Loco Krebs. Uma dica que vai ajudar a gestão da sua rádio online. Tem uma dúvida que a galera tem postado aqui nos comentários que é bem pertinente, bem legal. Uma rádio online é uma rádio comunitária? Você sabe me dizer qual é a diferença de uma rádio comunitária para uma rádio online? E aí, vamos para mais uma dica do Loco Krebs? Antes de mais nada, quero convidar você para acessar o site da KS Host. Sim, o serviço de streaming que eu uso e recomendo. E olha, eu uso há um tempão, viu? Recomendo mesmo. Estou deixando aqui embaixo alguns links para você conhecer os serviços da KS Host. Os caras têm um site administrável muito bom, adaptado para SEO, para você ser achado no Google com seus conteúdos. Tem um streaming de alta qualidade, que nunca cai. E tem um atendimento sensacional, que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, vai aqui embaixo nos links, clica e conheça o serviço da KS Host. Quer montar uma rádio online? Já tem uma rádio online? Eu quero dar um upgrade no seu negócio aí, na sua rádio online? Então, vá aqui embaixo, clica em um dos links e conheça o serviço da KS Host. Não só conheça, contrate agora. Muito bem, meus caros webradialistas. Muito obrigado a você que está vindo mais uma vez aqui ao canal. Meu muito bem-vindo, meu muito bem-vindo a você que está chegando pela primeira vez. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo agora, clica aqui e assina o canal. E não deixa de também ativar o sininho para você receber os conteúdos semanais aqui do canal, que vão ajudar você na gestão da sua rádio online. O que você acha? Uma rádio online é uma rádio comunitária? Pergunto também. Você sabe a diferença de uma rádio comunitária e de uma rádio online? Pois bem, uma rádio online é uma rádio comunitária? Não, não é uma rádio comunitária. Ela não entra no formato de rádio comunitária. E quando eu falo no formato de rádio comunitária, já vou explicar por que eu digo que ela não é. Ela pode ser de uma outra maneira, né? Não exatamente comunitária nos modos que eu vou dizer, mas ela pode ser comunitária quando você faz aí uma rádio online, cria um estúdio, por exemplo. Vamos supor que você faça uma rádio na igreja, alguma coisa assim, uma rádio online na igreja. E aí você convida as pessoas desta comunidade para participarem da rádio, para participarem da programação da rádio. Existirão lá pessoas que vão fazer programas na rádio, pessoas que vão lá tocar na rádio. Então, você tem aí uma força, tarefa comunitária. Então, ela pode ser caracterizada, nesse sentido, como rádio comunitária. Mas por quê? Porque você tem uma comunidade trabalhando em prol do conteúdo dessa rádio online. Agora, nos modos legais, uma rádio comunitária é uma rádio regida pela lei 9.612, de 1998. E quem está atrás das diretrizes dessa lei é a senhora Anatel, a agência nacional de telecomunicações, que comanda todas essas questões de rádio, do espaço aéreo e tudo mais. Assim como as rádios FM comerciais que você conhece aí na sua cidade, as rádios comunitárias também estão no FM. Porém, a dona Anatel é que determina em qual faixa do dial você vai poder operar com a sua rádio comunitária. E também, para ter uma rádio comunitária legalmente, preste atenção nisso, hein? Tem muita gente que diz rádio comunitária, mas se ela não tiver a licença da Anatel, ela não é uma rádio comunitária. Então, tome cuidado com isso também. E para operar perante a Anatel, legalmente, junto da lei 9.612, de 1998, você precisa entrar com uma documentação na senhora Anatel, pedindo o registro de uma rádio comunitária numa comunidade, né? Ali numa cidade específica, em qualquer canto do Brasil. E para isso, você precisa ser uma ONG, uma organização não governamental, ou uma associação. Somente desta maneira é que você consegue pedir uma ortoga, uma licença para a Anatel, para trabalhar com rádio comunitária. Uma pessoa física, simplesmente lá e lá, meter o CPF no pedido e fazer aí a solicitação, não vai conseguir, porque a Anatel não permite isso. Além de tudo, além de toda a burocracia que tem de papelada, uma rádio comunitária só pode transmitir num raio de 1 quilômetro, 1 quilômetro a partir de sua antena, e só pode ter até 25 watts de potência. Pois bem, ficou claro a diferença de uma rádio online que transmite na internet, por meio de streaming. E uma rádio comunitária, legalizada pela Anatel, pela lei 9.612 de 98, que transmite por antena, via FM, numa faixa livre do dial, que a Anatel vai verificar aí na sua cidade, qual que está livre e qual você pode usar, né? Geralmente, as rádios comunitárias ficam lá no comecinho do dial, em 87,5, geralmente. Mas é a Anatel que vai determinar de 88 a 108 MHz, onde no dial a sua rádio comunitária vai poder operar. E aí, você tem aquela frequência ali designada pra você, você tem 25 watts de potência pra transmitir, num raio de até 1 quilômetro. E a programação dessa rádio comunitária é obrigatório que tenha a participação da comunidade mesmo, de vez, né? A rádio comunitária, ela serve pra trazer conteúdo local, entretenimento local, as notícias locais, tudo que tá acontecendo ali de forma cultural, política, religiosa, daquela região, daquele pequeno espaço num raio de 1 quilômetro, pra que as pessoas tenham uma forma de se comunicar, uma forma de mostrar as suas ideias, uma forma de... de qualquer coisa. Então, isso caracteriza uma rádio comunitária. Agora, a rádio online é o que a gente já vem falando aí ao longo de todos esses vídeos aqui do canal. Você contrata o streaming, monta o seu site, monta a sua programação, obedece rigorosamente o marco civil da internet aqui no Brasil pra não ter nenhum tipo de problema, organiza seu projeto, monta a sua empresa, faz tudo certinho, constrói conteúdo e aparece, né? Como um site relevante de conteúdo que transmite também conteúdo via streaming, que não precisa estar regida por nenhuma lei, a não ser pela lei do marco civil da internet. Estou deixando o link aqui embaixo pra você conhecer melhor e saber quais são as diretrizes, o que você precisa seguir certinho pra não infringir nenhum tipo de problema dentro da internet, tá bom? Muito bem, pessoal! Muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Como eu sempre, sempre, incansavelmente eu digo e agradeço. Quando você chega no final desse vídeo, é porque o conteúdo foi relevante pra você. Então, eu agradeço imensamente por ter vindo aqui, por ter acompanhado esse vídeo. Então, não deixa de dar o seu like, não deixa de compartilhar, de fazer os seus comentários que é muito importante. Será que essa dica realmente foi útil pra você? Você concorda, não concorda? Qual a sua opinião sobre esse assunto? O que você tem feito pela sua rádio online? Você quer abrir uma rádio online? Tá com dúvida? Comenta suas dúvidas aqui! Ela pode virar um vídeo pra tirar não somente as suas dúvidas, mas como de toda essa nossa comunidade de web radialistas, de gestores de rádio online. Se você já se inscreveu, meu muito obrigado! Meu muito obrigado! E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora clicando aqui no botãozinho vermelho inscrever-se e ativa o sininho. Assim você fica por dentro dos conteúdos semanais aqui do canal e não perde a oportunidade de fazer um bom gerenciamento pra sua rádio online. Mais uma vez, meu muito obrigado! E a gente se vê numa próxima dica do Loco Krebs. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti